Salve meus amigos, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Ian Rocha, eu sou motorista de aplicativos desde 2016 e agora eu venho trazer uma situação muito... que eu quero que sirva de alerta. Eu já vou colocar aqui o saldo pendente do passageiro pra você entender do que se trata o vídeo. Veja bem, isso aí foi uma seguidora minha, ela chama Kenya, lá no Instagram ela me mandou esse caso que aconteceu com ela. Ela fez uma corrida de 2km e quando encerrou a corrida tinha esse saldo pendente do passageiro de R$ 641,50. Então nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês como lidar, as melhores formas de lidar com esse tipo de situação para quando isso acontecer. Então basicamente é o seguinte, eu já acho um absurdo, já vou deixar claro, a Kenya também acha isso um absurdo de chegar numa situação igual, mas como que um aplicativo deixa um passageiro ter R$ 641,50 esse saldo pendente? Cara, como que não bloqueia um passageiro disso, continua fazendo corrida de 2km pro motorista levar a ferro? Imagina se acontecesse com você. A Kenya falou que no momento que ela finalizou ali a corrida, que ela encerrou, o saldo dela foi pra R$ 200,00 negativo. Imagina todo o trabalho que você teve, que você acumulou ali durante a semana, você perde uma corrida por causa de um passageiro de má índole e de uma empresa que não acompanha esse tipo de situação. Ela me informou que na hora conseguiu ligar pro 0800 da Uber e eles atenderam e a situação, graças a Deus, foi resolvida. Porque imagina se acontecesse, como diversos casos que eu vejo por aí, tem motorista que faz a corrida e o tempo todo o passageiro, ah, tô sem dinheiro, ah, não sei o que, deixa R$ 50,00, pode te dever R$ 50,00. Aí o cara sempre coloca, pagar na próxima, pagar na próxima, pagar na próxima. Pra você que não sabe disso, esse vídeo serve de alerta. Existe um limite de número de vezes que a Uber entende que você pode colocar pra pagar na próxima. Diante dessa situação, a gente sabe que essa função de pagar na próxima não é algo pra sair usado deliberadamente, não. É algo pra usar de extrema necessidade. Como foi o caso dela, ela deu a sorte de conseguir ligar no aplicativo e dar resultado. Agora, se fosse eu, eu uso de último, do último, do último caso isso daí. E eu acredito que quando eu fosse usar, o passageiro pagou, sei lá, R$ 7,00. Então, ia sobrar os R$ 600,00 e tanto pro próximo cara que fizesse essa corrida. E foi informado pra ela que isso, através do suporte do 0800 da Uber, que isso era devido a Uber Eats, cara. Vocês acreditam nisso? O cara tava devendo R$ 640,00 de comida e não foi bloqueado. Eles interligam as plataformas, que é uma coisa muito legal, Uber Eats, com o de carro, com a sua conta de passageiro, conta de motorista. Interligam tudo. Só que aí você faz uma merda em uma e sofre consequência em outra. Aí é um problema danado, né? O cara fica devendo R$ 640,00 e quem vai pagar o motorista fica difícil demais, né? Então, o que eu quero passar de informação pra vocês é, tenham muita cautela ao usar a função de pagar na próxima corrida. Eu já ouvi diversos casos de motoristas, recebo no Instagram diversos casos de motoristas que ficaram no prejuízo. Porque usaram 3, 4 vezes dentro daquele mês, eu não sei o número exato aqui pra compartilhar com vocês. E uma hora tomou realmente o calote, ou se dá outras vezes, não sei se realmente precisou. Mas eu quase nunca preciso, eu fico surpreso quando alguém usa tanto. E a Uber nem tinha opção, se eu tivesse a imagem, eu ia até colocar aqui pra vocês, dele colocar pra pagar na próxima corrida. A função, eles bloqueiam. Então, você não consegue fazer isso. Imagina, ela entra, pega um R$ 600,00. Você que usa isso muito, pega um R$ 641,00 e você nem tem essa opção de colocar pra pagar na próxima corrida. Você fica louco, não é verdade? Essas pessoas que eu falei, não conseguiram nem auxílio do suporte. Porque foi dito que ele está usando de maneira inadequada aquela função. Então, agora, aquilo ali é acreditado que ele recebeu, entendeu? Então, a Uber vai pensar que você recebeu R$ 641,00. É claro que isso caberia processo, caberia justiça, caberia um monte de coisa. Mas evite a dor de cabeça. Use em extrema necessidade essa função pra que caso aconteça um absurdo como esse, você pelo menos esteja resguardado pra poder não levar esse prejuízo, beleza? Coloquei a imagem aqui. Eu espero que esse vídeo sirva de alerta. Eu tô surpreso como que a Uber deixa um passageiro ficar devendo tanto sem bloquear ele. Isso não entra na minha cabeça, me mata do coração. Mas, enfim, eu espero que esse vídeo sirva de ajuda, auxílio. Compartilhe pra que a galera saiba disso, porque é muito importante. Porque a gente toma muito calote, cara. Se não ficar cabreiro com essas coisas, a gente tá ferrado, beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Abração, é nóis!